A segunda... Ataque que a gente já era. Esperem a nova localização. Será que é aqui embaixo? Sistema Trophy ativa! Eu acho que é no primeiro. Agora é no primeiro. Não. É nosso. Vai embaixo. Eu toque. O cara tá dando uns treffire. O cara correndo aí no meio do mapa, mano. O cara correndo aí no meio do mapa, mano. O cara correndo aí no meio do mapa, mano. Ah, meu Deus, cara. O tiro deles vem certeiro, cara. Tô aqui. O cara tá dando. O cara tá dando. O cara tá dando. Eu fiquei. Peraí, ó. Perdedor. Ah, se eu fizer, jogou uma granada. Filha de uma puta. É. Inimigos na área. Assegurem o QG. Eu tava morto. Nós pegou, mas eu tava morto. Destruímos nosso quartel general. Mandando reforço. que desculpa será que vai tomar aqui agora? estou levando o tiro vem todo mundo, concentra tudo aqui olha isso velho tem um muro ali não é meu deus cara que resposte da puta tudo aqui ó achei movimentação já to aqui saio ataca de mordeiros em mim não dei mole alô? vai no carrinho vittão 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 Jogou o outro e já deu o outro e já deu o outro e já deu o outro. Jogou o outro e já deu o outro. Jogou o outro e já deu o outro e já deu o outro. Jogou o outro e já deu o outro e já deu o outro e já deu o outro. Jogou o outro e já deu o outro e já deu o outro e já deu o outro. Jogou o outro e já deu 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 Ah!